Vai, vai, vai! Agora, mano, só na bateria. Calma aí. Vamos, vamos. Pente, calma. Declado, baixo, baixo. Como é que faz uma parada? Eu quero fazer uma ensaiadinha assim, ó. A primeira vez é ia, ia. A segunda é nai, nai. E a terceira é ia, ia. Toma uma aí, não sei, ó. Se já acaba o chão. Nai, 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 nai. É o nosso corpo aqui. Nai, 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 nai. Tem que tomar chão? Nai, 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 nai. Isso é muito terrível. Vai, 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 vai! E a terceira é a terceira é a terceira. Nai, 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 nai. É o nosso corpo aqui. Nai, 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 nai. Mas o nosso corpo aqui. Isso é muito terrível. E aí, nai, nai, nai. A primeira vez é a terceira é a terceira. E aí, nai, nai, nai. E aí, nai, nai. E aí, nai, nai, nai. E aí, nai, nai. Viva a centofeia Viva a centofeia Viva a centofeia Viva Caralho! Viva Marquinhos!